Bom dia, meus amigos. Cê é para o bom dia e bem-vindo tudo. Cê é para o Santo Espírito. O Espírito que sempre se te lhe que guida sem a Jesus Cristo, não é? Cê é o Santo Espírito que te reemplace sem a Jesus Cristo sobre a Terra. Isso que eu conheço tudo, para que eu saia, ó? O Santo Espírito lhe te vim para reemplacer Jesus sobre a Terra. Jesus te fez trabalho. Lhe te vim na chair sobre o mundo. Lhe te mandou a vida. Lhe te mouton que te reemplace no su coa, su boa calvaire. Lhe te mori no place, todo mundo. E todo mundo que aceitou o sacrifício bom dia que se te lhe te mandou a Jesus Cristo, é só. Todo mundo que aceitou não pratica que eu vá recebê-la avec o Papa Jean-François, mas o mundo que rejeitou vai continuar com. Mas Jesus se grampou, Lhe se pleine misericórdia. Lhe te fez trabalho sur a Terra, fisicamente. Lhe te mouton no ciel, Lhe te chitou do Deus. o do ato, bon dia, papá, bon dia, tupiçã. Mais, lhe parte que tem no pôr conto nu. Jesus, te voyer santo esprim pôr encorajer nu. Sei santo esprim, mes amis. Pôr santo esprim habiter andant et nu. Andant et nu. Isso é um bagalho glorioso, isso é um bagalho grande, meus amigos. Meus amigos, se todo mundo comprena tudo o bagalho dessa, meus amigos, se todo mundo comprena tudo o bagalho dessa, meus amigos, se todo mundo comprena tudo o bagalho dessa, eu te amarei bem. Imagine se todo mundo comprena tudo o bagalho, o Espírito vinha para reemplazar Jesus no sentido físico da terra, para reter a terra, para reter, para habitar na terra. Ele pode vir para machucar o bagalho, não para Jesus, ele é Jesus que vinha para machucar o bagalho da terra, ele é todo o discípulo para machucar o bagalho da terra e eu tenho ganho a segurança, eu tenho que machucar bem. Mas quando Jesus sai, eu tenho que te machucar pelo enio, eu tenho que te machucar pelo enio e eu tenho que te machucar por ainio, eu tenho que te machucar com o bagalho da terra e eu tenho que te machucar por exemplo. Por exemplo, não bato, a olbo dizia diz, e um govan, e um govan vim leve, lam, e eu comecei a entrar no canote lá, e um sel cua, canote lá, tap fin pleno, Jesus mesmo lê sa, tem andei e canote lá, li tap dormi, tet li apiei sui um tisorei, disipli yo sou kel, e eu dizil com sa, met, met, se mori, nem mori, se pa dizi o anje, Jesus levé, li pali bien fo ak van, li di, pe la, li di gloa, rete tranquille, la tou van, tombe, pi vim gen yun gran kalmi, sa vle di, Jesus tap machi bo kote disipli yo, me apre Jesus te mori, se pa se bo akal, vei to a jou apre, li te ressuscite, apre Jesus te fe tout travay, ki selman li, te kapap fe, e Jesus te mouten ansie la, Jesus te chita bo doa, pu bon, di ser papá, sa se o margari bebe, e Jesus, e Jesus continue mander papá, enfavendo tutto, nem ki li dejavo ye, senti esprit, po abiter na no, compreendu, me senti esprit, pa vle, machi bo kote no, non, non, senti esprit vle abiter na no, po guider no, po guider no su tut la verite, po un, po un capab, machi, ak, crentif, po bonzi, le sa, le senti esprit, de sanso nu, li banu, li banu crentif, li fè noguen crentif, po bonzi, li fè noguen, konexsans, sou grande, bonzi, i po noguen en la crentif, de fan presens, bonzi vivan, li revele, li revele la crentif, an dan tet mo, pa eksemp, ma psanje, ke apre mwen, resevoa, batem set esprit, nan adolesans, mwen, paske, mes amis, nou tout, nou tout egal, nou tout et imea, nou tout, nou tout et imea, nou tout, nou gien un corps fizik, men, le senti esprit, te pose dem, nan tel otan, li te fè moen genyen, crentif, po bonzi, me kijan, se la pereze, peut-être, vah posin me keksun, ebkma sotas, se la pereze, se la pereze, non, 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 c'est pas la pereze, mais c'est un, c'est un respect, pour bonzi, comprens tout ça, nou commencez, respecter bonzi, ça voulut dire, que lé, nou gèngen conscience, sur la crentif, sa, que senti esprit, ap banou, la sa, n'apmaché pilouen, respecte, tout peché, nan tout patou, nan tout patou, ki gèngen, kèk l'injustice, manti, tu ompe, nan tout patou, ki gèngen, moun ki pale, mauve, mau, moun ki gèngen, mauve comportement, nan tout patou, ki gèngen, moun, kapmaché, dapré, principe satan, selon tout sa, ki fesatam plézir, nou decider, maché pilouen, situacion saio, nou decider, décorajé, pou nou, melange, detnou, ansam, moun ki paga, gèngen, kèngen, si founi, se sa, mes amis, compren, mes amis, mwen mè, mwen vle dien, nou bagay, mwen mèm, mwen parem, mwen parem, shita, bo kote, moun ki paga, gèngen, kèngen, si founi, nan, nan, mwen pa vle fè kon sa, mwen parem, empil, renkont, randevou ak moun ki se gèngen sou le moun, nan, 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 mwen deja rejte am pil invitasyon ki gèngen, ki te invite, pou mwen, pou mwen manje, pou mwen shita bo kote yon, nou mwen, mwen te rejte, pou ki sa, paske, mwen pa, mwen pa vle pran ris, pou mwen shita bo kote yon moun ki paga, inkrentif ou bon tse, mwen, komanse, mwen, machi avek, tenkou yo, nou, mwen pa aksepte, lé sa, mwen, mwen, deside, dèkourajé, respecte, tout siti asyon sa yo, paske, mwen te ouè, ki dangé, mwen, realize ki dangé, mwen, shita bo kote yon moun sa yo, mwen pa kymperfeksyon, mwen, setankou, mwen, passe maman dificil, satan lanse dentasyon, dentasyon kont mwen, epoutan, so ti nan maman nou genyen la krenntif, an dantet nou, i se sent esprit ki ban nou, la krenntif kon sa, so ti nan maman nou genyen krenntif ou bon tse, nou va macher bieen devan presens, bon tse, bon tse, bon tse, bon tse, nou va fè li plazir, i otomatikman nou va macher piluen, mwen, amitiye, mwen, 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 senceman, mes amir, honetman, mwen, 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 sita bo kote, mwen, ki mechant, mwen, kwen, blasfeme, mwen, kwen, kwen, raib, bon tse, viva, kompren to sa, le sa, mes amir, sa se yun, gran konseil, bon tse, ap ban nou, kompren, gade bieen, tot konseil, bon tse, se ekstraozine, me, tex, tex, biblik, di koun sa, le yun moun, gen krenntif po, bon tse, lap, evite, fe sa ki mal, iyo evite, lap, evite, fe sa ki mal, ah, mes amir, se poutet sa, grazati, mwen, gen la, mwen, gen la pae, pou ki sa, mwen, gen ke konten, a ke posi, paske, mwen pa, aksepte, melange, ak, lop moun, ki, pa fè, bon tse, plesi, kompren to sa, 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 vle, du, ke, mwen pa, aksepte, permet, ke, mwen, panser, ki, lot, mwen, gen, vin, po, poste, deli, depa, peta, tu, va, di, kon sa, e, ve, kis, sa, ki, sekre, jes, 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 kon sa, 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 ali, ta, si, ta, kwen ala, ou va, kompran, meyó, tex, biblik, nan, l'Evangilu, matie, chapit 6, epi, verset 33, ki, di, kon sa, pitonu, chashe, bay, bagai, pei, ua, ki, nansi, la, nan, premie, plas, nan, vino, chashe, viv, jan, bon, vle, la, van, ki, sa, vle, di, no, chashe, bay, bagai, bayoua, ki, nan, nan, premie, plas, se, jisteman, ou, desider, maché, an, ba, disipline, nan, komandman, bon, zi, nan, tout, prinsip, bon, zi, nan, komportman, ki, fe, bon, zi, plas, nan, karakter, ki, fe, bon, zi, tou, sa, ki, bon, zi, a, anseye, nou, atreve, pa, wali, sa, vle, di, ki, wa, yon, bon, zi, se, le, nap, pemet, ke, sent, esprit, vin, pou, gouvene, la, vi, pa, nou, gouvene, la, vi, pa, nou, ben, di, ou, mwen, vle, banou, yon, expériens, mwen, te, fer, conti, nan, ten, lotan, an, van, mwen, fe, un, expériens, ak, sen, a jesiklis, e, mwen, trover, ki, expériens, mwen, vle, banou, va, edeno, pou, mediter, mellor, aske, expériens, sa, a, mwen, fe, ak, bon, zi, vin, se, tem, un, expériens, exk, x, ne, le, moen, te, re, te, nan, departman, que, re, le, rio de janeiro, moen, te, change, pula, departman, na, brezil, ki, relé, minas gerais, moen, te, la, en, 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 et, ni, le, moen, la, moen, te, et, na, col, na, poxa, a, moen, tap, et, di, e, na, na, prémia, etapa, na, un, la, vil, que, relé, matias, barbosa, nan, departman, creréle, minas gerais, moen, te, gen, ampil, zamipah, ne, poxa, moen, pat, conen, gesi, moen, pat, gen, gen, ni, nocion, su, sanga, gesi, crisi, moen, te, gen, ampil, zamim, moen, te, gen, ampil, zamio, e, moen, te, ampil, amit, si, a, ampil, mouen, poxa, le, moen, te, le, su, senha, jesicris, moen, te, ale, moen, couté, pa, o, o, bon, si, e, non, ju, que, moen, ale, na, le, vis, moen, te, ganhen, sesan, plizu, moen, se, se, madame, moen, se, si, na, poxa, li, te, ganhen, onze, onzan, plizu, moen, li, te, moen, ti, gen, e, un, ju, moen, te, passe, bo, couté, lo, ob, se, ve, na, poxa, moen, pat, genhen, na, poxa, especific, moen, moen, te, couté, pal, su, jesim, moen, pat, converti, na, poxa, moen, te, converti, devan, si, jesicris, salman, lembra, gen, desnevan, men, moen, moen, te, se, bo, couté, ale, sent, esprit, te, dim, comprengtou, sa, li, te, ben, moen, un, un, comprengsion, e, me, atencion, se, pa, tut, vision, gan, con, sa, que, que, na, bo, moen, poxa, moen, te, gan, comprengsion, e, bon, te, dim, se, ti, gen, sa, ki, pral, se, madame, ou, nan, ni, moen, zi, bon, zi, non, moen, pa, vle, ke, li, vintu, ne, madame, moen, moen, pas, epok, sa, is, te, pat, gen, un, jan, ki, te, fe, moen, plezir, na, epok, sa, moen, moen, pat, moen, pat, gen, un, experyans, ak, bon, zi, men, te, pas, an, pil, tan, afre, moen, te, fe, un, experyans, ak, bon, zi, il, le, moen, tap, gen, 19, an, moen, te, konveti, il, le, moen, tap, gen, vint, 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 ou, vint, vint, six, zi, 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 moen, te, fe, moen, te, koné, moen, te, moen, te, koné, iste, inu, te, komanser, reme, inu, te, marie, sa, vle, zi, ku, so, tsi, nan, dis, sez, ou, soa, dis, set, preske, diz, diz, apre, comprenu, na, momen, ki, sainte, esprit, dzim, ki, set, ta, vini, madame, moen, i, moen, te, rejtel, me, diz, apre, moen, te, di, bonze, ui, bonze, moen, moen, vle, le, vint, ne, madame, moen, moen, pashke, mem, apre, moen, te, mwente, voa, sent, esprit, le, moen, te, gen, dis, direksyon, bonze, ki, bonze, te, ban, moen, diz, an, van, la, vim, te, change, le, moen, te, accepte, direksyon, bonze, moen, deja, rese, voa, batem, set, esprit, ne, poxa, is, te, gen, set, esprit, tou, deja, rese, voa, batem, set, esprit, tou, le, sa, bagai, moen, batem, vle, pēmēt, sent, esprit, gūverne, volon te, pa, volon te, myo, moen te, moen te, pren, desisyon, er, e, tout, bagai, te, 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 mal, pēt, pēt, mēm, si, t'yās, apre, vēr, vēr, nā, mēm, mēm, sa, pēt, vēr, 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 cēnājīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīsīs mundo. Mas se não o mundo permite que o Santo Espírito vinha para governar, lhe voluntário, essa a mão saiu, vai tornar o mundo com o contato. Você precisa dizer que Jesus disse, que ele não conhecia mais para o país, que não sei lá, a primeira placa, que ele sabe dizer que Jesus disse através do Santo Espírito. Ele decidiu marchar para submeter o governo, vamos dizer. Só que se não o mundo aceitar tudo, o que é que vai acontecer? Não vai marchar na pé, a que é contato, a que é positivo. E a mão te aprende a acreditar para o bom dia. A mão te aprende a acreditar para o bom dia. Mesmo que a mão te recebeu a batida, você disse, porque a mão te diz neve, a mão te aprende a decisão errada. Não sei lá, por que isso? Porque a mão te insistir para o fé, não sei lá. A mão te ver, que é feito, só que é, achar um prazer em casa. Mes amigos, todos os amigos meus, refletirem isso tudo para que eu saiba. quando o AAP e-CEI é feito voluntário, principalmente para ser voluntário, vamos dizer, o vai ampecer, vamos dizer, fazer trabalho isso lá vivo. O vai ampecer, sem ter ispí transforme-o da pré-volontê-pale. Lessa ar, tudo bagaio vai marcher difícil entre mariagem ou a bonde. Lessa ente-esprit possede-nos, cê pun cê pun cê pun fé e um sel bagaio pun obeí-lhe, obeí direcção-lhe. E não impliquei emoção, se eu senti volonté por fazer com isso, se eu não senti volonté por fazer com isso, não, mas impliquei uma decisão. Lê ou dê, bom dia, consa, bom dia, moi accepter, moi réelman accepter, fei volonté por, mei devan-prézenço, fei trabalhou, sou la vi-pale. Cê, se eu não bagaio fei, meus amigos. Jodhia, la noite, alemão na unha léglise universal pou chachê e un révélation, bom dia, révélation sainte-esprit, sou la vi-pale. Cê ten an léglise ki moente koneiste. Mãe pat koneiste nan balade, nan fete, nan nan machê, nan carnaval. Mãe pat koneiste nan machê. Non, non, non. Mwente koneiste, kikote? Nan, o hayom bon dia ki se léglise. E se pa léglise espiritualmente, se pa léglise fizikman, men léglise espiritualmente. O hayom bon dia, nou ka compare como léglise jési espiritual, pas ké, nan léglise jési, kik s todo mundo qui deja converti vreaman, nou va aprend pa léglise, nou va recevoir batendo cet esprit. I sate nan léglise ki nun te mariei, e diz que a presa mamãe não quembefem na mariagem mas sabe, meus amigos, eu dizia além da Igreja Universal, puxa xê puxa xê, rezu, tudo se tinha ações por isso ela vai passar, vai ser um bagalho e pessoal, entre o que eu vou dizer se o pai me permite, se não tem espírito governando a vida, tudo bagalho vai ser bem se o pai me permite governando tudo bagalho vai ser mal e pessoal vai passar a vida, tá bom, tá bom você é bom dizer bem no tudo, na nome de Jesus graças a Deus graças a Deus